E as pessoas costumam mandar e-mails aqui para a Elaine, para mim, dizendo, irmão Rubens, dá uma analisada nesse vídeo aí, irmão Rubens, mostra para a gente aí o que está acontecendo de estranho, o que é normal, de acordo com a Escritura, de acordo com o que o nosso Salvador nos ensinou. Porque nós somos reféns, irmão Rubens. Nós ficamos aqui querendo ouvir a Palavra de Deus, querendo ter um elevo espiritual, querendo ter um refrigério em nossas almas. E ligamos a televisão para ouvir a Palavra de Deus. E quando ligamos, vemos homens falando algumas coisas que hoje já não acreditamos mais que isso seja verdade. Por isso, irmão Rubens, eu peço que você analise esse vídeo. Este é um modelo, geralmente, de mensagem que eu recebo através da internet para poder analisar alguns vídeos. E não foi diferente agora com esse que nós vamos dar uma olhada. Trata-se de um programa da TV transmitido ao vivo, em que um pastor muito bonito, muito elegante, um homem muito bonito, ele fala também de forma bonita, palavras bonitas, no estúdio Bonito, com tudo bonito, sobre a palavra bonita de Deus. E nós vamos dar uma analisada. É claro que eu não vi o vídeo ainda. Eu não vejo uma vez para na segunda comentar. Se eu fizer isso, sai uma lambança. Eu não sei fazer assim. Quando a minha amadinha me mostra esses vídeos, ela mesmo fala para mim, ô Rubens, faz que é legal esse vídeo aqui, vamos ver o que tem nele. Aí eu falo, minha amadinha, vamos fazer. Aí ela guarda o vídeo, aí na hora que dá para fazer a gravação, a gente faz o vídeo. Mas eu sem ter visto antes. Eu gosto de ver ao vivo e na mesma hora que você está vendo comigo, entende? Sem surpresas programadas, mas com surpresas reais mesmo. Então vamos assistir? Eu acho que eu já me alonguei demais. Eu não lembro quem mandou esse vídeo. A minha amadinha já disse para mim também que não lembra quem mandou. Mas é certo que alguém mandou por e-mail, né? Vamos assistir. O vídeo é esse. Música O novo dia está surgindo, é Jesus trazendo a salvação. Como se isso fosse acontecer hoje, amanhã, todos os dias. Não. O Salvador já morreu por nós. Isso aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Isso é algo que já ocorreu. Então, Jesus trazendo a salvação já é uma mentira. O Salvador, aí chama de Jesus por contaminação, já nos trouxe a salvação quando ele morreu no madeiro. Essa é a mensagem que os apóstolos pregaram. É a mensagem que está na Escritura e é a mensagem que qualquer pessoa bem intencionada deveria pregar. Porque quando prega que ele está vindo nessa manhã, na outra manhã, isso não fala verdadeiramente do Salvador que morreu por nós no madeiro. Mas de Mitra, o Deus Sol Romano, que a cada campanha, a cada batalha, a cada guerra, trazia a salvação para o exército. Essa é a filosofia, essa é a visão, essa é a imagem. Mitra é o Deus Sol, que a cada batalha empreendida pelos soldados contra pessoas, seres humanos, ele traz a vitória. A vitória de pessoas humanas sobre outras pessoas humanas. É essa vitória que trata Deus Mitra. E é exatamente desse Deus Mitra que trata o sistema religioso. Então, a música que você ouve, por exemplo, nessa abertura, ela não está estranha quanto à religião. Ela está correta. Só que tem um detalhe. Ela não fala do Salvador que morreu por nós no madeiro. Ela fala de Mitra. Mitra, todas as manhãs, ele raia no céu. Mitra é o Deus Sol. Então, todo dia pela manhã, o Sol nasce. Todo dia pela manhã, ele nos salva das trevas. Todos os dias pela manhã, temos uma nova esperança, renovada em Mitra e no sangue. Não o dele, mas do touro que ele matou. Essa é a visão do processo religioso que está aí. Mas eles camuflam, disfarçam, dizendo para você que você está adorando o que morreu no madeiro. Mas o que morreu no madeiro não traz salvação diária. Foi feito uma única vez pelos nossos pecados, segundo o que está escrito de ponta a ponta na escritura. E que eu posso recordar com você, Shaul, dizendo. Porque ele, tendo entrado uma vez no santuário, fez por nós o sacrifício perfeito. Não dependendo de que a cada ano se faça remissão pelos pecados. Esse é o Salvador. Agora, quem vem todo dia trazendo salvação é o Sol. Logo pela manhã. É por isso que a música fala sobre isso. A música não está errada. A música está certa. Ela fala do próprio processo religioso. Talvez errado, coitado. Seja você enganado nestas sinagogas de Satanás. O que é uma sinagoga de Satanás? É onde se ensina e se aprende coisas do adversário. Vamos em frente. Jesus está cuidando de você. O Deus só, o Mitra, está cuidando de você. Está te iluminando. O senhor falou que ia receber a bênção de ficar grávida e ela ficou. E às vezes tem coisas que Deus fala que você não entende. Ontem uma irmã me procurou e ela falou que um dia ela ligou a RIT. E na hora que ela ligou, Deus estava me usando na RIT para falar uma coisa. E eu falei assim, esse lugar que você está passando aí. A pé. Repara um detalhe, amada. Cada pastor numa emissora de rádio diferente, cada pastor numa TV diferente, ele tem seu próprio Deus. Embora o nome Deus seja genérico para todas as denominações, para todos esses templos espalhados em cada bairro, em cada localidade, assim como era na Grécia. Embora tenha hoje todos eles o mesmo nome, Deus, ou seja, Zeus, mas cada um tem seu Deus em especial. Você jamais vai ouvir um cara da RIT ou do RR falando, ela estava assistindo a Universal, a Record e me viu pregando. Não, você não vai ver isso. Como também na Record ou no programa da Religião Universal, da Igreja Universal, você jamais vai ouvir alguém falando não, porque estava ouvindo o programa do RR Soares e o Espírito Santo trabalhou. Então, repare que nessa hora cada um tem seu Deus em especial, apenas há uma unicidade no nome, porque todos eles falam em um Deus chamado Deus, que nós sabemos que é Zeus. Mas na hora de atribuir valores e também, assim, fatos milagrosos, né, a esse Deus, cada um atribui ao Deus da sua denominação. Isso é uma prática que ela existia na Grécia Antiga, onde cada bairro tinha seus próprios deuses especiais daquele bairro, mas também tinha deuses que eram da Grécia inteira. Hoje não é diferente. Você tem o RR Soares, tem o Valdomiro, o Malafaia, tem o Macedo, em todos os lugares, porque são os principais. Mas tem também o pastor Joaquim, o pastor Pedro, a pastora Edna, tem também os pequenininhos em cada bairro. É a mesma coisa da Grécia Antiga. Só que na Grécia Antiga, cada um desses deuses tinha um nome diferente. Então a diversidade que nós conhecemos da mitologia grega, que é a maior concentração de divindades de todos os tempos. Hoje, essa diversidade de Deus, ela permanece do mesmo jeito, não mudou nada. Cada local com seus deuses menores e os deuses grandes ocupam todos os espaços. Só que todos eles falam em nome de Deus. É como se eles unificassem apenas o nome dos deuses. Mas falam em nome de um único Deus, ou seja, de Deus. Mas cada um tem o seu Deus em especial. Você que é evangélico pode provar o que eu estou dizendo. Não é difícil. É um teste básico e simples. Chega para o seu pastor esse mês e diga assim, Pastor, eu senti este mês o desejo tocado pelo Espírito Santo. Não tenha medo de blasfemar contra o Espírito Santo não, meu amado. Porque esse que eles trabalham com ele, não é o Espírito do Pai. Não é o Espírito Santo do Criador. Isso é uma mentira, é uma farsa. Então, às vezes, quando até toca em Espírito Santo, você fica com medo de blasfemar. Isso não é blasfemar contra o Espírito do Pai. O Espírito Santo do Criador. Isso é uma farsa que tem nesses lugares. Então, fala. Olha, eu fui tocado pelo Espírito Santo aqui dessa igreja. E eu senti no coração, pastor, esse mês, o desejo de dar o dízimo dobrado. Mas eu não sei, pastor, é pecado dar o dízimo dobrado? Espere o que ele vai te responder. Depois que ele te responder, você fala assim, é, pastor. Mas eu quero dar o dízimo dobrado naquela outra igreja. E não nessa aqui que eu congrego. Aí espera para ver o que ele vai falar. Nessa hora, você vai perceber que cada igreja, cada denominação, cada localzinho de congregação, ou cada instituição religiosa tem o seu próprio Deus. Apenas o nome é o mesmo. Mas são outros deuses. Porque quando você ouve a igreja A falando, as atribuições de milagre, é lá nela, é o Deus dela. Ela jamais vai dar honra a uma outra igreja, dizendo que lá também Deus opera. Porque lá é outro Deus, só tem o mesmo nome. E esse nome, meu amado, Deus, é Zeus. É uma coisa do pagarismo romano. Nosso Criador não tem esse nome. Vamos em frente, então. Vamos continuar assistindo. E eu falei assim, esse lugar que você está passando aí, a pé, debaixo de chuva, amanhã você vai passar com um carro. Só que essa bênção talvez não foi para todo mundo, mas para ela. Olha a invenção, amado, a bênção é a própria chuva. Pode procurar na escritura. Chega a ser cômico para você que conhece a escritura. Ver um cidadão desse, coitado, um miserável desse enganando os outros. Miserável das coisas do Criador, das riquezas verdadeiras. Por que eu digo isso? Porque está dizendo, vai ver você passando de barra de chuva como se fosse algo negativo. E aí vai dar uma bênção. Claro que é a bênção. Enquanto na escritura, a bênção é a chuva, mané. Eu não aguento um troço desse, eu não vou ficar gravando mais essas bocaria, amadinha. Só isso aí já me irrita. Naquele dia, tinha tomado uma chuva, mas daquelas... Aí, como se fosse ruim tomar a chuva. Na escritura é o contrário, pode ler. Principalmente na velha aliança que esses caras pegam para iludir o povo. Lá a bênção é chuva o tempo todo. Aqui ele fala que a bênção é o carro e a chuva é negativo. Dá um aspecto, uma conotação negativa para a chuva. E o povo acredita, porque acha que é um ungido do Senhor. Eu entrei em casa desanimado, falei, Deus, não aguento mais. Liguei a televisão. Aí veio essa palavra. No outro dia, não é que ela estava com o carro mesmo. Deus abriu uma porta. Ela falou, não sei como, pastor. O povo tudo gosta de vê-la. O povo tudo quer carro. Olha como é que o povo fica julgado. Depois que eu lembrei que aquela palavra foi para mim. Aí você vê, às vezes, o povo é conivente, né? Você fica triste deles enganarem o povo, mas na hora que tu fala, poxa, peraí. O povo está lá para ser enganado mesmo, né? Então, deixe enganar o povo. Tem hora que você dá vontade de largar isso tudo para lá e falar assim, vai, engana o povo mesmo. O povo gosta. Eu quero saber mais disso, não. Porque você fica anos e anos falando a mesma coisa e graças ao Criador. Muitos, né? Que são poucos diante da totalidade. Mas muitos acordam para a verdade. É isso que nos anima a continuar. Mas quando vê a imagem do povo do gado gospel, coitado. Eu falo gado gospel para quem eu vejo ali igual um bobo, porque eu também, 16 anos, fui um desses. Fiquei lá também igual um bobo. Ei, Deus está trabalhando. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ei, 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 Espírito Santo. Igual otário. Lá, sendo enganado. Quando eu parei para ler a escritura, que eu peguei aqui, não quis saber mais de versículo, nem capítulo e saí lendo, e fui procurar as concordâncias, perdão, as transliterações de palavras que eles não traduziram, aí a casa caiu para eles. Comprei o carro zero, mais do que eu imaginava, depois que eu lembrei que aquela palavra foi para mim. Deus vai usar o pastor Jaime hoje? Deus tem uma palavra para trazer para você. E essa benção, quando ela começa a morar no teu coração, é porque ele alegra você, é porque Deus fez aquela promessa para você. Olha só, quando o camarada fala para você, ele está excluindo todos os demais para essa pessoa que está ali. Só que ali não tem uma pessoa. Ali tem 100, 200, não importa quantas. Mas ele fala, Deus está preparando isso para você. Isso é para todo mundo. Só que cada um recebe como se fosse só para ele. Isso é psicológico, entende? E isso não tem amparo da escritura. Dessa coisa de o Criador separar um para te dar uma coisa. Até porque se fosse o caso do que ele está falando, analise, meu amado. É para todo mundo ali que ele está falando. Então é a mesma coisa para todo mundo. Aí agora, para ver se o povo está ou não preso no entendimento errado que essa pessoa passa, diz amém aí quem entendeu. É um negócio assim. Ela falou, o pastor estava tão bravo aquele dia. Tinha tomado uma chuva. Até porque também, para poder ver se a pessoa está atenta aí. Eu entrei em casa desanimado, falei, Deus não aguento mais. Liguei a televisão. Aí veio essa palavra. No outro dia, não é que ela estava com o carro mesmo. Deus abriu uma porta. Ela falou, não sei como, pastor. Só sei que comprei o carro zero. Mais do que eu imaginava. Depois que eu lembrei que aquela palavra foi para mim. Deus vai usar o pastor Jaime hoje. Deus tem uma palavra para trazer para você. E essa benção, quando ela começa a morar no teu coração, é porque ele alegra você. É porque Deus fez aquela promessa para você. Para você. E tem uma vitória para te entregar. Para entregar você. Para nós aqui hoje. Deixa nada atrapalhar a palavra. Quem trouxe o celular, desliga ele, por favor. Eu sei que Deus está aqui hoje. Ele vai tocar na sua vida. Levante comigo. Repara bem, amada, que o Deus que ele fala não é o teu Criador, meu amado. O dele está aí hoje. O seu está em todos os lugares, todos os dias. O que criou o céu e a terra sobre esse aqui na Escritura, que está na Bíblia, está sendo dito que esse está em todos os lugares. Ele é onipresente. Então, se ali está um Deus que está ali agora, naquele local, saiba que não é esse que criou o céu e a terra. Não é o que Shaul pregou, não é o que enviou o Filho. É outro. É Zeus. É o Deus Sol. É Mitra. Essas coisas, meu amado. É um dos tantos deuses da Grécia que Shaul, andando pela Grécia, encontrou altares a diversos deuses. E até uma inscrição ao Deus desconhecido, ora, este que é homenageado mesmo sem conhecer, é este, o que criou o céu e a terra. É este o que eu vos anuncio, e este não habita em templo feito por mãos de homens. E nem requer nada de nossas mãos, nem mesmo dízimo, nem dinheiro, porque ele mesmo dá o ar, o sol, o céu, a chuva, o ar, o oxigênio e tudo o que precisamos. E por isso, leia o complemento dessa passagem, e por isso ele espalhou os homens sobre a face da terra, para que o buscasse não em lugares, mas em cada um mesmo. Dentro da pessoa, porque é ali que ele habita. Leia essa passagem de Atos, vá um pouquinho mais à frente de onde você tem parado, que você vai ver Paulo complementando, dizendo que é por isso que ele espalhou as pessoas pela terra, para que as pessoas pudessem encontrá-lo. Não em um lugar específico, como Jerusalém, como Siló, como Betel, como era no passado, mas onde você estiver, ele está. Ele é onipresente. Então, tenha certeza que o Deus que esses homens falam, nesses prostíbulos da palavra, não é o Criador do céu e da terra. Não é o que te fez, não é o que tem compromisso contigo. Não é aquele que não requer nada nas nossas mãos, é outro. Esse que ele prega requer dinheiro, que é que você trabalha para dar para ele. O que é uma mentira, porque esse Deus é ele próprio. É para ele que você dá dinheiro, é para o pastor. Templo, meu amado, é dinheiro. Obrigado, Jamanta, pela camisa que você tem feito. Umas camisas muito bem elaboradas, né? A camisa do Jamanta me presenteou com essa aqui. Templo é dinheiro. Obrigado, Jamanta. Um abraço à esposa, aos filhos, à turma. Isso aí não é para orar para Jesus, amado. Isso aí é para poder psicologicamente influenciar as pessoas. Entende? O próprio Salvador diz que quando orar a ele, não faça como os hipócritas, que fazem orações de pé nesses lugares, nas sinagogas. Mas você, diferentemente, quando quiser falar com o pai, entra no seu íntimo e fala com ele no seu íntimo, no seu quarto, porque aí o pai ouvirá. Então, isso que está fazendo aí não está de acordo com o que o Salvador ensinou, meu amado. Está de acordo com o que ele disse para não fazer. E você saiba que essas palavras que ele vai falar não é para atingir o Criador nem o Salvador. E muito menos mitra. Mitra não existe. Mitra é mito, mas é para entrar apenas no entendimento das pessoas. É uma coisa que é para poder iludir as pessoas e as pessoas acharem que está falando com Jesus. Mas essas palavras vão de encontro ao que elas, essas pessoas querem ouvir. Não só as que estão aí, porque são fantoches. Entraram aí para aparecer na TV, mas estão servindo, na verdade, de laço, de engodo, para muita gente que assiste esses canais. E tu está na tua casa, Jesus. Tu és Deus. E para sempre será Deus. Aí você vê tudo estranho, né? Jesus, que é Tamuz. Deus, que é Zeus. É uma religião, cara. Protestante é a coisa mais esquisita que tem. Depois que você consegue perceber o que é isso, agora você de fora olhando, você vê um negócio muito esquisito. Toda língua, toda nação, toda terra, todos reconhecerão e declararão que Jesus Cristo é o Senhor. Todos declararão que Jesus Cristo é Baal, né? E não deixa de ser Jesus Cristo, não o nosso Eau Russo, o nosso Salvador. É muito engano, cara. É muito engano. Tem hora que você tem até que achar graça. Nós amamos esse lugar, Jesus, a sua casa, o templo. Aqui o templo é dinheiro. É, rapaz, as maiores arrecadações do Brasil são advindas dos templos religiosos, né? Você observa que alguns ministérios mesmo do governo não têm tanto dinheiro anualmente como arrecadam as igrejas evangélicas. E é simples de se observar porque não vendem coisas que compraram para vender. Ou seja, não há matéria-prima envolvida. Eles não compram para revender, eles vendem a fé. E a fé não é um copo, não é um objeto, né? Então não precisaram comprar a fé, eles só vendem isso, né? A fé. Por outro lado, a folha de pagamento das igrejas é quase nula porque não tem funcionário. Todo mundo trabalha para a obra de Deus, é tudo de graça, então a renda é muito grande. Por isso, a arrecadação supera, né? O lucro supera as receitas de alguns, vamos dizer, segmentos do governo brasileiro, como alguns ministérios, né? É coisa incrível, né? Vamos lá. E o povo gosta, o povo adora, né? O povo está adorando isso aí. Que parece até que... Olha lá, tadinho, cara. Hoje eu vejo... Eu fico com pena às vezes do povo, sabe? De ver fazendo isso. Achando que é para o Criador, até chora com a emoção da alma. E nós queremos... Toda hora se repete, só Baal é Deus. Já reparou, amado? Porque Senhor é Baal. Isso é elementar. Isso como uma pesquisa boba, não é minuciosa, mas uma pesquisa simples, né? Uma pesquisa básica, você descobre que Baal, Senhor, é a mesma coisa. Então toda hora fala só o Senhor, só Baal é Deus. Tipo, só Baal é a divindade, né? Esse engano do sistema religioso é algo muito explícito. Mas as pessoas não sei por que que não enxergam. Eu não entendo por que a pessoa não enxerga isso. Eu não entendo por que a pessoa não fala, peraí, Senhor, Baal, só o Baal é o Criador, é a divindade. Eu não vou mais nisso. Eu não quero mais embarcar nessa história. Por quê? Eu não sei, cara. As pessoas são cegas. Isso é inexplicável, mas é isso que ocorre. Nós queremos nesta hora a unção do teu poder. Nós queremos nesta hora... Nós queremos a unção do seu poder. Na escritura você lê que a unção foi derramada sobre todos nós. A unção não é algo que vem um pouquinho hoje e amanhã você precisa de um pouquinho mais. Essa unção, estava escrito bem claro, foi derramada sobre todos nós. Tem local na escritura que chega a dizer assim, não há necessidade que ninguém nos ensine. Porque a unção que foi derramada sobre vós o capacita a todas as coisas. E isso não é mentira, isso é verdade. É assim que está escrito. Isso não é mentira, isso é verdade. Está escrito assim. Entende? Está escrito assim. Isso não é mentira, isso é verdade. A unção que foi derramada sobre vós foi derramada, está já derramada. Não é trazer a sua unção de poder sobre nós hoje. Isso que eles falam, meu amado, a unção de poder sobre nós hoje é o raio do sol que cai todos os dias sobre as pessoas. Só que eles falam, eles embolam o meio de campo e falam que é a respeito do Criador do Sai da Terra. Mas é óbvio que isso é mentira. Estão falando do Deus que todos os protestantes servem. O mesmo Deus que o Papa serve. O mesmo Deus que o catolicismo serve. O Deus de Constantino. Quem era o Deus de Constantino? O Deus Sol. Pesquisa. E quem criou tudo isso que está aí senão Constantino? Ele. Então é adoração ao Deus Sol. E Constantino não inventou algo novo assim da adoração ao Deus Sol. Ele inventou o cristianismo, o catolicismo, que virou o protestantismo também. Mas sobre a adoração ao Deus Sol, ele apenas fez uma prática que se fazia desde a Babilônia, desde os sumérios. Pesquise. Hoje você tem fontes inesgotáveis de pesquisas através da internet. É só pesquisar que você vai saber. Para serem envolvidos pela tua presença. Olha aí. Envolvidos pela tua presença, como se a presença fosse algo momentâneo em lugar. Ou seja, a presença é condicionada a tempo e espaço. Isso não condiz com o que está na escritura. Na escritura, o nosso Criador, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Eu não estou fazendo esse vídeo para falar mal do pastor. Estou falando a verdade, meu amado. Se a verdade é contra a pregação, é contra o sistema, o que eu vou fazer? Vou me calar? Porque parece, para quem está vendo agora, que esse cara aqui é o enviado do diabo, é um herege. E que tudo que o pastor fala ali, ele rebate. Não. Eu estou mostrando para você que não sabe, que o que está sendo dito ali é contrário ao que está aqui. Nessa hora, algum chega e fala mal da minha pessoa. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não presto. Mas contra o que eu falo, eu queria que alguém rebatesse. Dizer, não, irmão Rubens está mentindo. Por quê? Quando eles falam as coisas que não estão na escritura, eu digo para você, o que está na escritura é diferente. Quando eu faço isso, acaso erro? Deveria deixar o barco seguir? Será que você também deve deixar o barco seguir? Ou devemos gritar no telhado o que foi dito no nosso ouvido pelo verdadeiro Espírito? O entendimento verdadeiro das coisas do Criador. Por quê, seu Espírito? Queremos ser envolvidos pela tua presença. Queremos ser envolvidos pelo teu grande amor. Queremos ser envolvidos pelo seu grande amor. Não pode ser sobre o Criador que ele está falando. Por quê? Porque o Criador amou o mundo de tal maneira. Essa maneira tal já contempla tudo. Amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então nós não temos como ser envolvidos pelo amor do Pai, o Criador, porque já fomos. Nós já estamos envolvidos. Então eu vou chegar para minha Amadinha e dizer, minha Amadinha, eu quero ser envolvido pelo seu amor. Ela vai dizer, eu já te amo há muito tempo. Como eu vou te envolver no meu amor agora? Já está envolvido. Só que com o Criador do Sai da Terra, eles fazem você falar coisas que nem com o seu marido você se atreveria a falar. Você sabia disso? Nem com o marido que deita com você, que é teu homem, que é teu parceiro, que é teu amigo, que é tua carne, você ousaria falar. Mas do Criador acaba concordando com esses homens, porque eles falam essas coisas. Deixar você ser envolvido no amor do Pai, você já está envolvido, meu amado. Se não fosse o amor do Pai, o que seria de mim, de você, a cada dia, a cada manhã? Ele não está falando do Pai. Ele está falando do Deus Sol Invicto. Ele está falando de deixar o sol da manhã, te envolver a cada dia. Essa é a retórica. Mas parece, na tua mente alienada e contaminada, que está falando do Criador, mas não está a hora nenhuma. Vamos continuar. Queremos ser envolvidos pela grandeza do Senhor. Oh Pai, venha. O Senhor conhece o momento de cada pessoa. O Senhor conhece a história de cada pessoa. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece as dificuldades, as impossibilidades. Mas agora saiba de uma coisa, amado. Isso aí não é oração, nem para o Criador, nem para ninguém. Isso é psicológico, é para as pessoas ouvirem, entende? As pessoas é que precisam ouvir isso. Para chorar, para se sensibilizar, para amaciar a alma. Para receber agora bem as palavras. Bom, é claro que eu cortei um pedaço aqui, porque eu não tinha visto o vídeo ainda. E agora vai vendo, o negócio é muito grande. Então, eu estou cortando aqui para a palavra, para a hora da pregação, para ver como vai falar. Está certo? Aí deixei as cantorias, aquilo tudo. Porque aí tudo é enganação, meu amado. É o tempo todo só coisa psicológica. Só coisa para mexer com a alma das pessoas, para poder as pessoas ficarem receptivas, né? Ao que ele vai falar e também, é claro, a, olha aqui, ó, né? Money, né? Vamos lá. Agora você repara o perfil do pastor, né? Por exemplo, se o cara é do Universal, ele vai falar igual o Macedo. Se ele é do R.R. Soares, ele vai falar igual o R.R. Soares. O jeito de falar. Se ele é do Valdomiro, ele vai falar igual o Valdomiro e assim por diante sucessivamente. Porque, claro, isso é psicológico. Você tem que ter na sua mente, você que é gado alienado, não quem já saiu da Matrix. Que quem está ali é o teu pastor que você confia. Então, a credibilidade do pastor-chefe, ela é passada através dos mesmos gestos, da mesma entonação. E, às vezes, até da mesma roupa, né? De cor azul, azulada, no caso do R.R. Soares. Para que as pessoas tenham sempre a imagem na cabeça dela de que quem está ali não é o próprio R.R. Soares. Porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um Deus que não é onipresente. Então, ele se coloca na posição de outro homem vestido como ele, falando como ele. Com entonação como ele, para que você veja nesse homem o mesmo Deus que vê no R.R. Soares. Uma coisa muito séria. Quando alguém diz que você idolatra seu pastor ou tem como Deus, você quer matar esse cara. É uma revolta tão grande. É igualzinho quando chama alguém que é aquilo, daquilo mesmo. O cara quer matar, ou a mulher quer matar. Por quê? Porque ela sabe que ela é, na verdade, aquilo. E, nesse caso, o sistema religioso não é diferente, meu amado. Quando se chama você de idólatra do seu pastor, você não quer nem mais ouvir falar. Por quê? Porque você realmente é idólatra, mas não quer reconhecer isso. Se não for idólatra, você vai para outra denominação, ué. Não é tudo Deus? Nessa hora você vê que não é bem assim. Por quê? Se você idolatra apenas o Criador ou Deus, né? Se você teme a ele somente como Deus, então você pode deixar de ser membro do Valdomiro e ser membro do Macedo, ou do Silas, ou de qualquer outro. Não, mas você não faz isso. Por quê? Porque lá no íntimo, para você, esse homem que é o teu pastor, que é teu Deus. E esse homem que é teu Deus, ele é exclusivista. Tudo que Deus opera, opera ali, por ele. Ele jamais vai dizer que Deus opera por outro pastor. Por que ele não faz isso? Porque cada um tem seu próprio Deus ou é seu próprio Deus. Entende? Como na Grécia Antiga, só que hoje, né? Na Grécia tinham vários nomes para cada deuses. E agora o nome é só Deus. Então cada um chama de Deus. Mas na verdade, na hora do relacionamento, das ações, cada um tem o seu próprio Deus pelas ações. Pela dialética que ele desenvolve. Vamos ver a pregação do pastor. Vamos ver se está de acordo com a escritura, que já está aberta aqui. Jeremias, também conhecido como o profeta chorão. Amado, eu também, no sistema religioso contaminado, cheguei a repetir essa porcaria de que era profeta chorão. Não é, não. Eles fizeram foi ele chorar muito, entende? É a mesma coisa de você bater numa criança, fazer uma covardia com alguém e chamar o cara de chorão. Está batendo nele. Então o sistema religioso da época bateu muito nele, bateu mesmo no corpo dele. E ele chorava mesmo, porque apanhava, ninguém apanhou tanto quanto Jeremias, meu amado. Porque fomos que mais encasquetou assim em cima do sistema. Aí o próprio sistema chama ele de pastor chorão, de profeta chorão. E eu também já repeti isso, contaminado por eles. Mas eu não recebo essa culpa imputada sobre mim. Eu jogo em cima deles que me ensinaram isso. Está certo? Isso eu falo perante o Criador que eu sirvo. Não tenha meu pai, meu Criador. Isso como eu fazendo. Porque foi porque eles me levaram a falar isso. Mas Jeremias é um dos mais, vamos dizer, autênticos profetas do pai. É um usadíssimo pelo Criador. A boca do Criador falou por ele o tempo todo. Ele não era chorão coisa nenhuma. Esses caras do sistema religioso que está representado até hoje aí, fez Jeremias chorar. Não tem outra maneira. A pessoa usa de engano para prosperar, para crescer. Até a igreja. O pastor usa de engano para encher a igreja. Para aumentar as doações da igreja. Você pode ter certeza, irmão, que ele não vai conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele até fica a gente que acha a palavra. Aí começa com a gaguejeira. Para ver o que vai falar para não falar besteira. Porque agora a consciência está ali também. Para aumentar as doações da igreja. Você pode ter certeza, irmão, que ele não vai conhecer o Deus Todo-Poderoso. O Deus que cantou agora o nosso amigo Fabiano. Repara que uma tonalidade de voz é igualzinho do chefe, né? Que coisa. Ele está dizendo pelo engano. Reparem o que ele está dizendo aqui. Pelo engano, versículo 6, a segunda parte. Pelo engano, recusam conhecer. E o perigo. Vamos lá para o Salmo 101, versículo 7. Pelo engano, porque tem alguém enganando. Dizendo que é uma coisa, mas na verdade é outra, entende? Nessa hora você vê, amado, quem engana? É a macumba que fala, vem lá consultar com meus orixás, porque eu vou te curar. Ou esses que dizem, vem aqui, porque aqui o Criador do Saiu da Terra está operando. Porque eles estão falando Zeus, mas você entende que é Deus, o Criador do Saiu da Terra, né? Eles estão falando Tamuz, que é o mitra, Deus, Sol, Jesus. Mas você entende que é o que morreu no madeiro. O que usa de engano, fala você. Não ficará dentro da minha casa, passa para nós. Pelo engano, reparem o que ele está dizendo aqui. Pelo engano, versículo 6, a segunda parte. Pelo engano, recusam conhecer. E o perigo. Vamos lá para o Salmo 101, versículo 7. Pelo engano, porque tem alguém enganando. Dizendo que é uma coisa, mas na verdade é outra, entende? Nessa hora você vê, amado, quem engana? É a macumba que fala, vem lá consultar com meus orixás, porque eu vou te curar. Ou esses que dizem, vem aqui, porque aqui o Criador do Saiu da Terra está operando. Porque eles estão falando Zeus, mas você entende que é Deus, o Criador do Saiu da Terra, né? Eles estão falando Tamuz, que é o mitra, Deus, Sol, Jesus. Mas você entende que é o que morreu no madeiro. O que usa de engano, fala você. Não ficará dentro da minha casa, passa para nós. Quando fala minha casa, amado, ali ele está querendo levar o povo a dizer que é a igreja, né? O templo. Não, minha casa, na época que escreveu isso aí, era Israel. Era o povo de Israel. A pessoa que usa de engano, então, para prosperar, ela não vai ficar dentro da casa de Deus. Olha aí, está vendo? Ele está falando que a casa de Deus é aí, é o templo aí, ó. Mas a casa de Deus tinha que falar ali o certo. Olha, quando falou Salmos, está escrito em Salmos, se refere a Israel. Porque era a Israel que se referia. Eu acho que se ele fosse um pouco mais sensato, pelo menos ele tentaria iludir, mas de uma forma mais clássica, dizendo, é que hoje Israel é vocês. Mentira. Israel hoje não é um sistema religioso. O sistema religioso é a Babilônia, a confusão, né? Mas poderia, pelo menos, levar esse entendimento que seria mais coerente. Dar um caminho de raciocínio para as pessoas. Olha, ali em Salmos, a verdade é que fala de Israel. Mas Israel hoje é vocês, aqui da minha igreja, só da Deus é amor. Essa é Deus é amor, amado. Graça. É a graça. Só da igreja dá graça, que é o Israel. Ele estaria mentindo. Israel, na verdade, era exatamente, fisicamente, aquele povo, uma prefiguração dos eleitos, dos salvos, que nós não sabemos quem são. Não podemos afirmar que é A, B, C ou D. Só o Criador sabe quem está salvo. Os vasos de honra, né? Se não vira a predestinação, tá certo? Deus tem que dizer, a casa vai cair. Vai. O outro, para manter a sua reputação de marido ou de esposa, de empresário ou de homem ou de mulher, entende? De pai, de mãe, de amigo. Se ele usa de engano para manter a sua reputação, ele não vai ficar dentro da casa de Deus. Você vê que ele mescla, né? Vamos dizer assim, acontecimentos ou fatores da vida social com o que ele pressupõe religioso. Tipo assim, se a pessoa não é um bom marido ou não é um bom empresário, sei lá o quê, não vai ficar dentro da casa de Deus, da igreja, né? Da religião dele, sei lá de que ele está falando ali nesse aspecto. Se é da religião dele, se é do protestantismo. Geralmente, quando se fala assim de uma forma ampla, fala do cristianismo e do protestantismo. Mas na essência e no íntimo, ele quer dizer da denominação dele, porque é ali que interessa. O resto são outros deuses, o que interessa é aquele ali. Então, na verdade, eu penso que amplamente pode estar falando do protestantismo. Não vai ficar no protestantismo. Mas intimamente quer dizer ali, na denominação dele. Só que ele está mesclando. Espera aí, lá quando fala em Israel, para nós, é um sentido só hoje, amado. É sentido espiritual. Em Israel, quando fala a Israel que o Criador criou, né? A família dele é nós hoje, no sentido espiritual. Nós que, vamos dizer assim, que buscamos fazer verdadeiramente sua vontade e que temos o nome escrito no livro da vida. Quando eu falo nós, porque eu quero estar incluído. Mas, na verdade, quem sou eu para saber? É, na verdade, qual é a minha situação. Só o Pai sabe naquele grande dia. O que eu peço a ele é que não leve em conta os meus erros do tempo da ignorância. Entende? Porque depois que a gente sabe, a gente tem procurado aí, na medida do possível, avançar. Errando ainda, porque só o Salvador é perfeito, mas procurando acertar o alto. Deus, nunca, nunca se viu tanto programa evangélico na televisão. Nunca se abriu tanto igreja no país como uma... Se alguém tem outro propósito, a Bíblia diz que ainda que seja por falsidade, mas o evangelho vai ser pregado. Aí ele mete o pau na zona. Agora ele cometeu um erro. Ele está ao vivo. Olha ali escrito ao vivo. Ele cometeu um erro agora. Que não se pode cometer, senão o chefe vem aqui, ó. Ó. O chefe pega pelo pé. Ele tem terno igual ao chefe. Ele fala igual ao chefe. Ele tem entonação igual ao chefe. Ele usa a metalinguística do chefe apenas para que as pessoas vejam nele o chefe, que é o deus das pessoas. Mas ele não pode fazer xixi fora do pinico, senão o chefe, ó. E agora ele sentiu que ele fez fora do pinico. Por quê? Ele cometeu um erro que não se comete. Ele citou outros programas evangélicos que não o da denominação do R continue errando. O RR. Aí o que ele faz? Embora que outros preguem de forma errada, de falsidade, de mentira ou de forma negativa, é isso que ele está dizendo. Porque ele citou os outros, agora ele tem que dar uma paulada nos outros. Dizer que os outros pregam de forma errada. Porque senão o chefe dele vem, ó. E mesmo assim o chefe pode ser que tenha cobrado ele isso. Pode ser. Não vou adivinhar que eu não só adivinho. Porque é muito comum o chefe cobrar as coisas lá. Tem amigos que trabalharam muito tempo com o chefe dele. e confidenciou em particular que o chefe é rígido. O chefe ali não perdoa. O chefe ali chama na xinxa. Então tem que fazer um quilo certo. A nossa nação nunca se pregou tanto a palavra de Deus. Nunca, nunca se viu tanto programa evangélico na televisão. Nunca se abriu tanto igreja no país. Se alguém tem outro propósito, a Bíblia diz que ainda que seja por falsidade, o evangelho vai ser pregado. Viu como é que ele interrompeu o raciocínio? Isso aí, amado, eu entendo bem disso. Não porque eu faço da arte do engano, mas porque eu sou comunicador de rádio e narrador esportivo. Narrador esportivo, ele enfileira na mente dele os acontecimentos e vai soltando em tempo real. A bola pela esquerda já foi pelo meio, já cruzou, já voltou. Aquilo é dinâmico. Então, quando ele fala alguma coisa, o narrador esportivo, que ele já viu que na fileira da mente dele, aquela coisa está chegando na porta de saída e passou, ele tem que segurar agora a retórica para corrigir. É isso que ele fez. Ele ia numa linha, passando pela esteira da linha de produção da informação da mente dele, chegando pela língua dele, pela boca e saindo no ar. Entende? Então, quando ele viu no feedback dele próprio, da mente dele, que ele tinha falado algo que pode ofender ao chefe, que o chefe não gosta que fala, ele cortou a linha de produção, cortou o raciocínio, para voltar agora e dar uma maquiada no que ele falou. Passa despercebido, amado, de todo mundo que está assistindo ele. Primeiro que ele é ungido do Senhor, segundo que as pessoas nem imaginam que o que ele falou ali não pode falar. Mas eu vou repetir mais uma vez, e você vai ver como ele corta a retórica para tentar corrigir a falha que ele teve, de mencionar outros programas, de religião evangélica. Eles não podem. O Deus do R. R. Soares é ele próprio, é só ele, mas não tem outro. O Deus do Valdomiro é só o Valdomiro, não tem outro. As pessoas não podem ver Deus em outro homem, só cada um no seu pastor. Por isso que um não cita o outro e quando cita sem querer, pelo menos menção de outros programas que existam. Você já viu algum dia a Globo citando outra programação? É igualzinho, meu amado. A Globo só cita a Globo. O vídeo show deveria ser Globo ou show, só passa coisa da Globo. Porque se é vídeo ou show, passa tudo o que acontece no vídeo. Não, só passa Globo. É Globo ou show. Então cada um só fala dele próprio. O sistema de comunicação religioso é a mesma coisa. As igrejas é a mesma coisa. Agora o cara cometeu o erro número um. O mistake número um. Tem até uma música, né? Mistaker number one. O erro número um. Vamos lá. Olha aí, cometeu o erro número um. Repetindo agora... E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando. Tenho explicado, meu irmão, aproveite. Jesus está passando como nunca pela nossa nação. Nunca se pregou tanto a palavra de Deus. Nunca. Nunca se viu tanto programa evangélico na televisão. Nunca se abriu tanta igreja no país com uma... Se alguém tem outro propósito, a Bíblia diz que ainda que seja por falsidade, mas o evangelho vai ser pregado. Repara que na linha de produção as peças comerciais, elas... A linha de produção é assim, vai tudo certinho. Entende? Vai tudo certinho. Daqui a pouco... Repara as palavras dele, como ele não sabia o que falar. Para agora tentar consertar o erro. Mais uma vez. Essa foi boa. Eu gostei de pegar. Jesus está passando como nunca pela nossa nação. Nunca se pregou tanto a palavra de Deus. Nunca. Nunca se viu tanto programa evangélico na televisão. Nunca se abriu tanto igreja no país com uma... Se alguém tem outro propósito, a Bíblia diz que ainda que seja por falsidade, mas o evangelho vai ser pregado. Se outros têm ainda algum propósito, ou seja, se nas outras denominações que não é essa, que essa é correta, essa é Deus. Então, não importa que seja pregado, sei lá o que ele está falando. Mas, entende? É porque você só pode saber. Para os programas do RR, que existe um Deus, o nome dele, RR. Mas, comumente chamado de Deus, porque aí se refere ao Deus só invicto, Mitra. Ou Zeus, tudo é a mesma coisa. Nimrod, Mitra, Hélios, Plutão, tudo é o mesmo Deus. É Zeus. Então, só existe um Deus. RR. Para esse grupo. Para o grupo do Macedo, só existe um Deus. Chama-se de Macedo. Para o grupo do Valdomiro, só existe um Deus, o Valdomiro. Para o grupo do Silas, só existe um Deus, o Silas. E aí segue sucessivamente. Entende, meu amado? Então, quando o homem falou agora aí, de um programa na televisão, e deu a entender, né, que não é o programa do RR Soares, mas qualquer outro, ele cometeu o mistake number one. E no caso do mistake number one, você não pode cometer, porque se cometer, você vai contra o templo é dinheiro. Espera aí. O templo é dinheiro, mas é o templo do RR. Para o RR é esse. Não pode falar em outro. Ah, o templo é dinheiro? Tá bom, mas é o templo do Valdomiro. Então, não pode falar em outro. E assim segue. Até quem tá pregando não vai ser nem salvo. O objetivo dele não é salvar a vida, mas o objetivo dele é enriquecer. Isso eu não tinha visto ainda. Agora ele foi a loucura. Ele citou outro, tentou consertar, agora já desceu o cacete no outro. Não pode falar de outro, amado. O outro é qualquer outro. Ali ele não fala, você que tá aqui, você vai ser abençoado, Deus quer te dar um carro, igual o cara falou lá. A chuva, quem recebe? Né? É individual. Agora o outro é quem? O outro é o todos os outros, menos o dele. Menos o Deus dele, o RR. Vamos voltar. Vamos pegar de novo esse pedacinho. Isso é coisa de doido, cara. Quando você pensa que já viu tudo. Por isso que eu não... Amado, é por isso que eu não gosto, meu amado, de gravar já tendo assistido. Por isso. Eu gosto de ver que é ao vivo. Hein? Porque pega também a mim de surpresa. Eu não esperava isso. Vamos ver. Minha madia já até sabe, né, minha madia? Minha madia já nem fala, vamos fazer agora aqui, ouve assim. Não, ela já sabe que é pra gravar, vendo mesmo. Aí já... Ela já manda pra mim certinho. Nunca se criou tanto programa de TV. Vamos ver. e ver Jesus na televisão. Nunca se abriu tanto igreja no país como... Se alguém tem outro propósito, a Bíblia diz que ainda que seja por falsidade, mas o evangelho vai ser pregado. Até quem está pregando não vai ser nem salvo. Ele já sabe. Porque o objetivo dele não é salvar a vida. O objetivo dele é enriquecer. É fazer alguma coisa. Ele não vai ser salvo. Mas quem está ouvindo vai ser salvo, porque ele está pregando o evangelho. ainda que ele tenha outros interesses. Problema dele. Mas o evangelho está sendo pregado. Jesus... É, aí defende o próprio critério do próprio processo do sistema, né? Tipo, isso aí ainda... No finalzinho, quando ele fecha agora, ele ainda fala que o sistema, mesmo tendo uma peça ruim, mas o sistema é bom. Não, meu amado. Não pense que tem uma peça boa no sistema. O sistema é uma engrenagem. Essa máquina é do mal. As peças são todas partes desse sistema. Não tem isso. Entende? Isso não existe. Isso é invencionismo. E isso é muito triste, né? Porque você repara muito bem que a posição deles é muito individual, né? Aquilo que eu falei no início aqui da gravação do vídeo, sem ter visto essa parte aí, você vê que é isso mesmo. Eles acham, tipo assim, Deus é Deus. O nome é genérico, é Deus. Mas cada um é o seu próprio Deus. Cada um chefe é o próprio Deus daquele povo, daquela denominação. E quando fala de outros, eles falam, é mal. Aquele Deus lá não presta. Aquele Deus lá vai pagar. Mas como que tem que defender o próprio sistema, né? Porque eles fazem parte desse sistema. É, mas o que importa é que o sistema exista. Não é bem isso que está na Escritura, não. Só um detalhe agora, né, amado? Você vê, coisa incrível, né? Eles condicionam o Salvador ao sistema religioso, dizendo, é, agora tem vários programas no rádio, na televisão, então Jesus está passando em Jericó. Ah, rapaz, quem disse pra você que o Salvador está, vamos dizer, vinculado a isso ou precisa disso pra ele estar nos ouvintes? Quem disse? Se ele é espírito, tem toda a parte. Eu vejo esses negócios, eu não aguento ver isso mais não, cara. Eu vou vendo esse troço aqui, vai me dando agonia. É muita mentira, muita bobeira. Não olhe para o próximo, não. Deixe o próximo se ferrar pra lá. Vai, você não perdoa, não faz nada, isso é tudo lixo, é escória. É, só tem gente ruim do teu lado. Abre o olho com o teu próximo, é isso que ele ensina. É só eu, egoísmo. Veja além do seu próximo, é isso que o Salvador se nome é isso. Você lembra muito bem? Veja além da multidão. Não coloque os olhos na multidão. Não, não coloque os olhos no próximo, não pense nada no próximo. Você poderá encontrar pessoas que vão olhar pra Jesus e vai achar Jesus aonde, hein? Lá no caixa prego. Que vão ver a sua fé feio da multidão que segue a Jesus. Você poderá encontrar pessoas que vão esfriar a sua fé. Cuidado, cuidado com teu próximo. Que vão deprimir você, que vão chatear você. Então, ele queria ver Jesus e Jesus o viu naquele lugar. E olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É que eu sempre digo, a mensagem, o pastor prega, mas quem fala ao coração é Deus. É, o pastor prega. Já separou um grupo, né? Ele também fala direto. Enquanto o Salvador decide todos, né? Por todos os lugares. Saudando em nome do Pai e tal. E você vai pregar, vai falar para as pessoas. Ele mandou a gente falar para os outros. Mas aí o sistema de Deus destaca. É só o pastor que prega, né? Fica bem claro isso, bem latente, que a missão, dever, obrigação e direito de pregar é do pastor. É isso que ele falou. É o contrário. Cuidado, pastor. Vai pregar para o próximo, hein? Não olha para o próximo, não. Esquece o próximo. Olha para Jesus, pastor. Não é isso que tu ensinou? Entende? Esquece a multidão que está aí. Olha para Jesus. Você também não é humano igual nós? Por que você está ensinando o povo a fazer isso? Faz também, né? Vai lá pedir Jesus para enriquecer vocês e pagar, encher o rabo de vocês de dinheiro. Igual o povo enche. E o pastor viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É que eu sempre digo, a mensagem, o pastor prega, mas quem fala o coração é Deus. O pastor prega, quem fala o coração é Deus. Então, quer dizer, quando o pastor está pregando, é Deus falando, meu amado. É isso que ele está dizendo. Entende? E não quer dizer outra coisa aí, porque as palavras que nós humanos usamos, diferentes de animais, que um late, outro mia, outro pia, elas têm conotações que vão delinear aquele entendimento que nós queremos passar para as pessoas. Nós usamos as palavras para isso. Pode ser de forma direta ou indireta ou subliminar. Então, quando ele fala que o pastor prega, já está dizendo, quem prega é pastor, irmão. Vocês só ouvem. Vocês vão vindo para escutar, não é para falar. É ir de escutar e vem para cá escutar todo mundo. Aí ele fala, agora quem fala é o pastor. E quando o pastor fala, é Deus falando, porque o pastor é Deus. É isso. É muito simples para entender, né? Vamos lá. porque hoje Miguel vem pousar em tua casa e apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Tem que atender o que Deus fala. Esse rapaz disse que não atendeu logo nada, continua na vida, mas aquilo ficou martelando a cabeça dele. O que é aquilo? O que era aquilo? Aí ele disse, se for verdade, eu vou encontrar aquele homem de novo lá na televisão, na madrugada, e Deus vai falar comigo então. Ele foi, assistiu, e Deus falou com ele. Se for verdade, eu vou encontrar ele de novo como se fosse algo que não está certo. Amado, o preço que esses caras pagam na televisão é um absurdo. Você pensa em muito dinheiro, pensa. Agora, pensa em mais dinheiro ainda. É isso. Um horário na televisão, em rede nacional, amado, é algo caríssimo, caríssimo. E para ter uma rede de televisão como esse sistema aí tem, é algo inimaginável. Então, o fato dele estar na madrugada de novo não é porque o criador fez algo aleatório que viesse de encontro porque esse cara falou não é normal. Ligou a televisão, eles vão estar lá, eles já pagaram para isso, o horário está reservado. Vai passar o programa deles, mas eles falam como se tudo fosse uma atitude milagrosa. Porque os milagres do criador existem. Agora, os deles é tudo mentira, meu amado, é tudo história. Assim, eu pergunto, você algum dia já viu nascer uma perna no lugar de alguém que teve a perna amputada nesses lugares? Você já viu uma pessoa ter o braço decepado e depois lá fazer um milagre e um bracinho aparecer e crescer aqui na hora? Isso é milagre, meu amado. Quero ver se você já viu isso lá. Então, não venha me enganar que restaurou o fígado, quem restaurou o coração, tudo que está lá dentro. Quero ver restaurar o que está lá fora. Se esses homens podem restaurar o que está lá dentro, por que não restaurar o que está lá fora? Porque isso não é milagre que o criador fez, é eles que estão te enganando. Agora, continua sendo enganado se quiser. Deus falou com ele. Ele não aguentou mais, veio para a igreja, trouxe a namorada e tudo e hoje estão servindo a Deus. Agora você vê, eles estão servindo a Deus condicionados à igreja. Então, Deus é quem, se não a igreja deles? É difícil aceitar isso porque a mente está contaminada e não aceita, mas é a verdade. Quando você está com a mente descontaminada, você vê isso tão claro como está vendo um copo aqui, como está vendo aqui uma caneta, vê claro quando está com a mente descontaminada. Mas quando está contaminado, não adianta. Você pensa até que está pecando em pensar isso, não quer nem pensar porque eu estou pecando em pensar isso. Eu não posso pensar isso num ungido. Num ungido? Rapaz, quando o Saúl estava ungido, a madeira de cocô lá na caverna que ele se cagou todo. Davi falou, não vou tocar num ungido aqui na sua horte toda cagada. Era isso, amado. Está escrito na Bíblia, é só ler. Não vira cômico não, isso é verdade, está lá. O que eles usam de passagem para falar de ungido é a passagem que Davi ia matar Saúl, Saúl estava todo cagado e ele não pegou nas orlas do vestido, largou Saúl, cagado lá na caverna. Essa é a verdade, isso não é piada, não. Então, esses caras são ungidos igual Saúl, amado. Saúl não era nem pastor, nem sacerdote, ele era rei. Esses caras são reis de quê? É o rei do engano, só se for. Então, meu amado, veja bem, o sistema religioso que está aí tem nele a arte do engano. O que esses caras fazem é meio, métodos e formas psicológicas de toda maquiavelice para tomar dinheiro das pessoas. É templo, é dinheiro. Eu queria ver, pegar esses pastores e falar, tá bom, a lei, sei lá quem, vocês são pastores mas acabou o templo, tá bom? Vocês agora vão ser pastor sem templo. Eu quero ver como eles sobreviveriam, porque o templo deles é dinheiro. Então, ele diz que agora esse cara, ele está na igreja, então agora ele está servindo a Deus. O Deus que ele fala é o da igreja dele. Se esse cara estivesse na universão, ele nem citaria, ou citaria. Você quer ser enganado? Então, seja, o problema é seu. Mas se você quer ser racional e pensar, pense, será que ele falaria? E esse cara agora serve a Deus? Está lá na Deus é amor do qualquer outro lá que eu nem sei mais o nome desses caras? Entende? Não, está na dele. Então, servir a Deus, o caminho é eles. Então, Deus é eles. Eles puxam psicologicamente tudo para eles. Cada um por sua parte. Isaías, e estes cães são gulosos. Nunca se fartam. Eles são pastores que nada compreendem. Ensina tudo errado da Escritura. cada um se torna para a sua ganância, cada um por sua parte, ou seja, cada um por sua denominação. Ele não aguentou mais, veio para a igreja, trouxe a namorada e tudo e hoje estão servindo a Deus aí com muito carinho. Ele pregador, na escolinha, tudo fazendo a vontade de Deus. Mas tudo por quê? Por causa de uma palavra que falou direto. Receba o que Deus está falando contigo. Mesmo que esteja te dando uma chacoalhada aí. Ele falou com o Isaquio. E levantando-se, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas no começo não entendem a nossa conversão. Elas acham que estamos nos escondendo. Não entendem, mas fique firme. Porque Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama, Deus faz loucura até mesmo. Aí vem, e levantando-se, Isaquio, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ah, não é dou para o pastor, não é para dou aos pobres, né? Eis que dou ao pastor, à igreja, à sua denominação. Você vê, amado, que quando esses caras leem a escritura, nela está de um jeito e eles ensinam de outro. É complicadíssimo para eles, né? Eu não sei como eles se arrumam com essa saia justa. Por quê? Porque eles lêem ali claramente que Isaquio ficou de dar em arrependimento aos pobres. Mas eles não vão querer nunca falar isso nas igrejas dele, que é para dar nada para a pobre. Eu vou dizer que é para dar para a obra de Deus, entregar na mão deles, porque o Deus é eles próprios. E levantando-se, Isaquio, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o quatro picado. Não vai restituir a Deus, não? É, eu pensei que ele ia falar, vai ter que dar para Deus agora, tem que entregar na igreja. Olha, não é em qualquer uma, hein? Embora você tenha muitos programas na televisão, mas esses homens tudo vai dar conta do que eles estão falando. Você vem aqui. A nossa que é a certa. A nossa é a R.R. Soares. Ele disse ao Jeremias, pelo engano, eles não me conhecem. Eles não me conhecem, eles recusam me conhecer. Quem reconheceu? Que é o Deus do perdão, o Deus da misericórdia, o Deus da Bíblia, o Deus que faz o impossível se tornar possível, o Deus que muda, você não vai conseguir reconhecer. Mas se você confiar nele, de todo o seu coração, ele vai diretar o seu caminho. Ele vai fazer o caminho todo, porque o que ele usou de misericórdia com Davi, ele vai usar com você. Aquele criminoso chamado Saulo de Tarso, que para você entender que o próprio Jesus teve que pregar para ele, teve que falar, apresentar, aquele criminoso chamado Saulo de Tarso, que para você entender que o próprio Jesus Saulo de Tarso, o nosso queridíssimo Shaul, que trouxe a mensagem para os gentios. Vou parar, meu irmão. Não vou continuar não para não pecar.